Música Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site, esme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Nós vamos vencê-lo! Os alunos de nossos CEMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número. 9165-8345. Anota aí! 9165-8345. E aí E aí E aí E aí E aí Música Estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! É! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Língua Portuguesa. Para a aula de hoje, você vai precisar lápis, caderno, caneta, borracha e do material complementar que você deve ter pego lá já na sua escola, tá? Então, acha tudo aí porque a gente vai precisar para fazer as atividades de hoje. Bom, a data hoje é dia 8 de julho de 2020. Então, coloca a data, nome completo de vocês. Vamos agora fazer a correção da tarefa. Então, lembra lá que na tarefa tinha um fato que lhe aconteceu para você registrar no caderno como se fosse uma página do seu diário pessoal. Lembrando da estrutura. Então, o seu diário tinha que ter data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. E você também podia estar enfeitando essa página do diário com recordações do fato ocorrido. E aí, você fez essa tarefa? Eu espero que sim. Então, hoje a professora trouxe aqui o relato, né? A leitura de um diário feito por uma aluna lá da Escola Leitor, a aluna Isabela. Então, vamos acompanhar a leitura do diário dela? Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020. Olá, diário! Hoje é meu dia de festejar. Sabe por quê? Porque é o dia do meu aniversário. Estou super animada. Minha mãe já trouxe o bolo. E como imaginei, o bolo é realmente lindo e delicioso. Os docinhos também. Os salgados, nem te compro. Incrivelmente saborosos. Amei tudo. Os presentes, minha mãe disse, que ainda compra nesta semana. E depois de comemorar e comer um pouco de cada coisa, me emocionei com a chamada de vídeo que minha mãe fez no celular dela para minha avó. Pois não podemos estar juntas por causa dessa pandemia. Tchau! Até a próxima! Assinado, Isabela. E este é o meu diário. A aluna Isabela, ela já está acostumada a fazer diário. Então, por isso, né, ela nos trouxe hoje aqui um dos relatos de diário dela, que foi importante para ela, que foi o aniversário dela. E vejam ali que no relato dela tinha tudo certinho. A data, meu querido diário, aí todo o relato e a assinatura. Bem, espero que vocês tenham conseguido fazer essa tarefa e vamos para os objetivos de hoje. Então, os objetivos da nossa aula de hoje, utilizar em textos palavras com correspondência regulares, contextuais e irregulares, ampliando o domínio da ortografia. E escrever corretamente palavras terminadas em an, an, zinho com z e zinho com s, e zar com s, e zar com z. Então, hoje nós vamos ter bastante questões de ortografia para a gente estar vendo. Vamos lá, então? Então, bem, nossa rua tem um problema. Ricardo Azevedo. Então, como a gente está conversando essa semana sobre o gênero textual diário, a prof trouxe esse livro, tá? Então, este livro, ele apresenta duas capas. Como assim, professora? Então, temos uma capa aqui, ó, mais clarinha, né, desenho de coração, a casa, a borboletinha, a árvore, né, uma capa bem delicada. Aqui nós temos uma capa um pouco mais escura, né, um time de futebol, alguns outros desenhos aqui. Mas vejam que o nome do livro e o autor é o mesmo. Então, o que será que acontece? Para a gente entender um pouquinho, vamos ler alguns trechinhos desse diário, tá? Vamos lá, então? Acompanha na tela aí com a professora. 23 de junho. Nossa rua tem um problema. Tudo por causa de um bando de moleques que vive atazanando a vida da gente. Minha mãe já disse mil vezes. Se ela soubesse, tinha alugado uma casa lá no Jardim Prudência, perto da vovó. Mas agora é tarde. Tem cada uma que eles aprontam que dá vontade de pegar um a um pelo cangote e beliscar até ficar roxo. Por exemplo, duas casas depois da minha, mora a dona Julieta, uma viúva que vive sozinha. Ela e os 15 gatos dela. Aqueles bichos são tudo para a dona Julieta. Que nem filhos. Tomam banho todo dia com shampoo e creme rince, escovam os dentes, bebem chá, comem biscoito de araruta, passam perfume e assistem as novelas das seis, das sete e das oito. Pois não é que os usa, mas o Mauro e o Joca cataram, sei lá onde, um monte de carrapatos e botaram nos gatos da dona Julieta? A coitada quase teve um treco. Os gatos miavam desesperados e se coçando e se esfregando no chão. O pior, que carrapato é feito coelho, casa rápido. Por isso, logo, logo nasceu um bando de carrapatinhos. A dona Julieta sentiu tontura, deitou na cama, não morreu por um triz. Lembrou dos 15 gatos para cuidar. Respirou fundo, levantou e com barbeador elétrico do ex-marido, rapou o pelo deles e passou remédio. Os pobrezinhos ficaram pelados, envergonhados, pegaram tosse e falta de ar. Agora, vivem agachados pelo jardim, tremendo, derraba entre as pernas e lenço com álcool no pescoço. Tudo por culpa de quem? Agora, vamos ver um outro relato. 3 de julho. Nossa rua tem um problema, é o Chico. O pai dele é daqueles que não deixam ninguém botar o nariz para fora de casa. Jogar bola na rua? Não pode. Ir no bar tomar sorvete? Não pode. Comprar figurinha ali na esquina? Nem pensar. Coitado, o Chico parece um prisioneiro de guerra, um pistoleiro assassino, desses que vivem a vida atrás da grade. Nunca pode nada, fica em casa chupando o dedo, dá pena uma pessoa assim, tão sem ter o que fazer. A gente jogando bola a tarde inteira e ele na janela, babando. A turma brincando de polícia e ladrão e ele lá. Quando é domingo, é dia do Chico ir almoçar na casa da avó. Vai ele, a mãe, o pai e aquela chata da irmã dele, a Clarabel, aquela quatro olhos que vive jogando água na gente com esguiço só para encher. Saem todos penteados, perfumosos e engomosos. O Chico de tupete e meia branca até o joelho. Entram no carro e partem deixando a rua inteira parada de queixo caído. Então, quem escreve esses diários? Será que é uma única pessoa? O que vocês acham? Os relatos ali são em dias diferentes, mas apresentam problemas diferentes. Então, qual que é o problema da rua? Em um dos relatos, o problema da rua é qual? Ah, é o bando de moleques, né? Isso mesmo. E no outro relato, qual que é o problema da rua? É o pai do Chico, o Chico que não pode sair. Então, qual será o problema da rua? Será que esses trechos estão falando da mesma rua? Será? Então, olha, são duas capas diferentes, mas é o mesmo livro. Então, são dois olhares, dois olhares sobre a mesma rua. Por quê? Porque nós temos o olhar do Zusa, então, o diário do Zusa e o olhar da Clarabel, o diário da Clarabel. Conforme quem está escrevendo, é a forma que está olhando a rua, né? Então, olha a rua e relata. Olha, aquilo que a professora falou na primeira aula nossa, né? De segunda-feira, que o diário, ele é um registro pessoal. Então, cada um tem uma imagem da rua e registra desta forma. Bem, aqui nós temos um outro pedacinho, né? Um outro trecho do diário, né? Aqui é um trecho do diário do Zusa. Ó, o pessoal ficou contente, se bem que o Chico é o maior perna de pau. Então, a professora aqui quer conversar com vocês sobre essa palavra, coisinha. O que é coisinha? O que vocês acham que é uma reclamar por qualquer coisinha? Isso, né? Reclamar por qualquer coisinha é reclamar por coisas pequenas, qualquer, né? Ai, nossa, isso aqui não está legal, reclamar de tudo, né? Então, qualquer coisa é motivo para reclamação. E olha, né? Então, ainda por cima, reclama de qualquer coisinha. Coisinha vem de qual palavra? Lembra a palavra, né? Coisa, é um diminutivo da palavra coisa. Então, aqui, nós vamos ver aquele objetivo que a professora apresentou lá no início da aula, né? A terminação, zinho, zinha, zinho, zinha com Z e com S. Então, quando eu uso, né? Então, vamos ver lá, né? Coisinha. Então, como a professora já falou, vem da palavra coisa. Pobrezinho vem da palavra pobre. Aí, a gente vê aqui, ó, coisinha, né? S com som de Z. Palavra coisa está aqui, ó, escrita com S. Pobrezinho, né? Ozinho escrito com Z, que vem da palavra pobre. E aí, como que eu sei se o diminutivo é sinhazinho com S ou zinhazinho com Z? Como que eu vou ficar sabendo? Vamos ver, então? Bom, quando a palavra primitiva... O que é a palavra primitiva? É a palavra de origem. É a palavra de onde aquela outra palavra vem. Então, se a palavra primitiva é escrita com S, eu vou apenas acrescentar inho e inha na minha palavra. Por exemplo, né? Então, coisa, coisinha. Então, coisa com S, coisinha continua com S aqui. Casa, casinha. Vaso, vazinho. Asa, asinha. Agora, quando a palavra primitiva, a palavra de origem, for com Z, você vai acrescentar o inho e inha. Da mesma forma que nós fizemos lá com S. Então, por exemplo, beleza é com Z, belezinha com Z. Raiz com Z, raizinha com Z. Xadrez com Z, xadrezinho com Z. Arroz com Z, arrozinho com Z. Tá, mas e quando não tem nem S e nem Z, o que que eu faço? Quando não tem nem S e nem Z, eu vou acrescentar o inho e a inha, ou, se necessário, zinho ou zinha com Z. Então, olha lá alguns exemplos. Então, menino, menininho. Dedo, dedinho. Hotel, hotelzinho. Porque aqui no hotel não dá pra eu escrever hotelinho, né? Fica errado. Então, se eu vou ter que pôr o somzinho, vai ser com Z e não com S. Avião, aviãozinho. Flor, florzinha. Irmão, irmãozinho. Então, vejam, né? Que nós temos aí algumas dicas pra esses diminutivos. Então, agora, peguem lá a atividade de vocês, que está no material complementar, que fala lá assim, ó. Substitua as palavras grifadas pelo diminutivo. Essa atividade, ela está tanto para o quarto, quanto para o quinto ano. Então, se você já fez, você vai aproveitar pra corrigir com a professora aqui. Se você não fez, você vai estar fazendo junto agora aqui com a gente, tá bom? Então, acha lá a folha de vocês. Então, lá na atividade, ela está escrita assim, ó. Querido diário, hoje fiquei muito brava. Aquela menina, Arabela, chata como sempre, mexeu na minha bolsa. Pegou minhas canetas novas e perdeu meu anel que estava no estojo junto com elas. Era meu anel preferido. Então, qualquer atividade, substituir as palavras grifadas pelo diminutivo. Então, as palavras que estão destacadas, nós vamos fazer no diminutivo. Vamos lá ver se a gente conseguiu entender, então, quando usa zinho com z, zinho com s, ou quando usa apenas o in ou o inha. Então, querido diário, nós não tínhamos nada ali pra mudar. Então, hoje fiquei muito brava. Aquela, então, era menina, menininha. Aqui, eu só vou acrescentar o inha. Arabela, então, aquela menininha Arabela. Arabela, chatinha como sempre, mexeu na minha bolsinha. Então, olha, bolsinha. Por que que ficou o s aqui? Porque bolsa é com s. Então, bolsinha, continua o s, eu só acrescento o inha. Então, veja, como diminutivo, eu consigo aprender fácil. Porque, na realidade, na maioria das vezes, eu só vou acrescentar o inho ou a inha. Se é com s, continua com s. Se é com z, continua com z. Porém, eu tenho que pensar um pouquinho naquelas palavras que daí não tem s, z. E que se o som for ser zinho ou zinho, eu vou ter que pôr o z daí. Então, continuando lá. Pegou minhas canetinhas novas e perdeu meu anelzinho. Olha aqui o que a professora falou do zinho. Então, anel, ele não tem nem s, nem z. Mas eu não falo anelinho. Então, eu não posso colocar só inho. Eu tenho que colocar zinho e aí é com z. Então, meu anelzinho que estava no estojo. Como é que vai ficar a palavra estojo? Estojinho. Então, estava no estojo junto com elas. Era o meu anel preferido. Então, era meu anelzinho preferido. Conseguiram ver aí? Então, se você já tinha feito essa atividade, né? Confira como que ficou as palavras, né? Você tinha que copiar aí no caderno. Se você não tinha feito, né? Espero que tenha dado tempo de você fazer. e colocar aí essas palavras no diminutivo escritas de maneira ortograficamente correta. Tá bom? Deu tempo lá? Acho que deu, né? Então, vamos pra frente. Bom, agora eu quero que vocês observem as palavras que vão ir aparecendo aí na tela. Então, analisar, utilizar, pisar, realizar, parabenizar e revisar. Então, essas palavras todas terminam em isar. Porém, algumas com s, outras com z. Então, vamos analisar essas palavras para descobrir quando usar s e quando usar o z. Então, aqui a professora colocou apenas palavras com s. Então, sempre que a palavra primitiva contém s, há palavras que dela derivarem também serão escritas da mesma forma. Então, quando a professora fala palavra primitiva, é a palavra de origem, é a palavra de onde vem essa outra palavra. Então, a gente vai ver aqui na próxima tela qual que é a origem dessas palavras. Então, como que se escreve essas palavras e onde que elas se originaram. Então, vamos ver lá. Então, analisar. Analisar veio de análise. Então, ó, análise com s, ou analisar vai continuar com s. Improviso. Com s, improvisar com s. Piso. Pisar com s. Pesquisa. Pesquisar com s. Revisão. Com s. Revisar com s. Aviso. Com s. Porque avisar vai ser com s também. Então, sempre que a palavra de origem tiver s, eu vou escrever isar com s. Bem, e quando eu escrevo com z, professora? Então, eternizar, utilizar, realizar, atualizar, simbolizar. Quando na palavra primitiva não houver a letra s, as palavras que dela derivarem serão escritas sempre com z. Então, se na palavra não tem s, real, não tem s. Realizar vai ser com z. Então, esse sol, isar, vai ser com z. atual, atualizar, eterno, eternizar, símbolo, simbolizar, útil, utilizar. E assim com várias palavras. Então, sem s, ou isar vai ser com a letra z. Tá, mas nós temos aqui algumas exceções. O que são exceções? São palavras que não entram nesta regra. São palavras que mesmo com s, né, a palavra originada dela vai ser com z. É o caso aqui, ó, catequese. Parabéns, a palavra primitiva é com s, mas catequizar é com z. Parabéns, a palavra primitiva é com s, parabenizar com z. Hipnose é com s, hipnotizar com z. Síntese, com s, sintetizar com z. E aí, professora, como que eu vou saber isso? Se você falou que tudo que era com s, continuava com s. Se não tinha s, era com z e agora tem essas exceções. Então, como que a gente aprende isso? Com o tempo, com a leitura, com o treino, pensando bem na hora de escrever. Se gerar dúvidas, eu tenho dicionário pra me ajudar, né? Então, indo em busca dessas informações. Bem, nós temos, então, uma atividade pro quarto ano com o ISAR e uma atividade pro quinto ano. Então, a professora quer que vocês peguem lá no material complementar de vocês, tanto o quarto, né, encontre essa atividade e o quinto ano vai achar uma atividade, né, também sobre o ISAR e vai procurar lá que nós já vamos fazer. A professora vai fazer com vocês as duas atividades aqui, tanto a do quarto quanto a do quinto ano, tá? Se você é do quarto, você vai fazendo a do quarto e depois a do quinto você presta atenção, porque vai, né, te ajudar a entender um pouquinho mais. Se você é do quinto, observa a do quarto, que quando você for fazer a sua, também vai estar aí bem tranquilo. Bom, então, a atividade do quarto é complete as frases abaixo. Então, iremos, aí nós temos aqui, ó, que completar com a palavra que está entre parênteses. Então, iremos essa atividade em breve. Final. Como que vai ser esse final? Como que eu vou escrever isso, né, se vai ser com Z ou com S? Então, vamos lá, ó. Iremos finalizar. Então, porque não temos S aqui, então vamos fazer a palavra com Z. Próxima frase. O serviço do fiscal é fiscalizar. Então, tem que ser com Z. Fiscalizar. Próxima. Quem escreve um texto precisa sempre o revisar. Com S, porque revisão é com S. Algumas vezes você vai precisar e improvisar. Eu sei que a prof está passando rapidinho, né, mas é para vocês terem essa ideia de como fazer. Se não der tempo de fazer junto com a prof agora, né, começa, presta atenção para depois, né, conseguir estar fazendo a atividade corretamente, tá bom? A atividade do quinto ano, a professora passou algumas palavras para ver se elas estavam escritas de forma correta. Então, lembrando lá, se a palavra de origem for com S, a palavra derivada dela vai ser com S. Se for sem S, vai ser com Z, a não ser nas exceções. Então, nós temos ali, revisar. Vocês têm que pensar na palavra da origem. Revisão é com S. Atualizar. Atual. Hospitalizar. Hospital. Precisar. Preciso. Pesquisar. Pesquisa. Atualizar. Atual. Então, aqui, ó, já vimos o quê? Revisão é com S. Então, revisar tem que ser com S. Preciso. Com S. Precisar tem que ser com S. Atual, nós já vimos aqui, ele está correto. Então, tem que ser com Z, né? Então, revisar, precisar e atualizar são as palavras que não estão escritas corretamente. Agora, nós vamos ver o ão e o ão. Quando que eu escrevo com M e quando que eu escrevo com A ou Tio? Então, aqui, a professora trouxe duas frases. O Mauro cismou de gozar com a cara dele e os dois acabaram brigando. Então, acabaram, já aconteceu, né? Se os meninos descobrirem o que aconteceu, acabarão brigando. Ainda não aconteceu. Então, acabaram, já aconteceu, é passado. Então, no passado, ão com M. Acabaram brigando. É algo que pode acontecer. Ainda não aconteceu. Então, é futuro com ão. Então, verbos no passado com A, M. Verbos no futuro com A, né? O Tio. Então, olha lá. Ontem os meninos jogaram bola. Já aconteceu. Com M. Amanhã, os meninos jogarão bola. Com ão. As meninas tomaram sorvete. Com M. As meninas tomarão sorvete. Vai acontecer. Com ão. Elas cantaram muito. Com M. Elas cantarão muito. Com ão. Então, veja. Verbos no passado com A, M. Verbos no futuro, ão. Nós temos também uma atividade, tá? Mas antes da atividade, eu quero que vocês observem essas outras palavras aqui, ó. Coração. Balão. Mão. Macarrão. Mamão. Chão. Chão. Tão. E não. Então, essas palavras, elas não existem na nossa língua se tirarmos o ão e colocarmos ão. Então, essas palavras, elas não são verbos. Com os verbos, eu tenho essas duas terminações. Mas as outras palavras, substantivos, aqui no caso, coração, balão, mão, macarrão, mamão, chão, são substantivos, são nomes e alguma coisa. Então, são escritos assim e eu não posso mudar. O Tão e o Não, né? São advérbios. Também não posso mudar. Eles não existem de outra forma. O quarto ano tem uma atividade que fala assim lá. Das palavras listadas abaixo, marque aquelas que poderiam ser escritas com o final ão e continuariam a fazer parte de nossa língua. Então, nós temos aqui um quadro com várias palavras terminadas em ão. O que o quarto ano tem que fazer aí? Tem que ler palavra por palavra e pensar se esta palavra pode ser mudada. Se eu posso colocar o ão e ela vai continuar existindo na nossa língua. Então, se ela for um verbo, eu posso estar fazendo isso. Porque eu posso estar escrevendo ele no passado e no futuro. Se for um substantivo ou um advérbio, eu não posso estar fazendo isso. O quinto ano tem uma tarefa também, que é estar no caderno reescrevendo o trecho de diário, passando para o tempo futuro. Então, se você já fez essa atividade, você vai acompanhar a correção com a PRO. Se não fez, nós também vamos tentar ir fazendo juntos ou pelo menos começar juntos para vocês estarem terminando depois. Então, primeiro eu vou ir fazendo a atividade com o quarto ano. Então, olha lá. Primeira palavra, mão. Mão é um substantivo. É o nome de alguma coisa. Se eu falar minha mão, não existe. Então, existe mão. Então, não posso, não vou marcar, porque se eu mudar a terminação dessa palavra, ela não vai existir na nossa língua. Próxima palavra, estudarão. Posso, estudarão. Está no futuro. Elas estudarão amanhã. Posso falar elas estudaram ontem? Posso, né? Então, vamos marcar aqui. Essa palavra pode mudar e vai continuar existindo na nossa língua. Próxima palavra, trabalharão. Posso falar trabalharão? Posso, né? Então, também. Posso alterar que vai continuar existindo na nossa língua. Pão. Pão é um substantivo. É o nome de um alimento. Eu posso falar eu comi pão? Não, né? É eu comi pão. Então, não posso alterar essa palavra que ela deixa de existir. Usarão. Usarão verbo. Elas usarão o material. Então, é um verbo. Se eu falar elas usaram o material, continua a existir essa palavra. Criação. Minha criação foi boa. Ou, na fazenda há uma criação de ovelhas. Então, não posso mudar, né? Coração. Também não posso. Não posso falar coração. Descansarão. Descansarão é um verbo. Então, posso estar alterando para an. Cantarão. Também é um verbo, né, gente? Elas cantarão na igreja. Ou elas cantaram na igreja. Então, posso usar. Elas cantarão na igreja no domingo. Elas cantaram na igreja no final de semana passado. Então, o verbo posso alterar. Marcarão. Vai marcar. Marcarão pontos. Marcaram pontos. Posso alterar. Macarrão e não. Não posso. Macarrão dá nome alimento e não é um advérbio. Bom, beleza. Agora, atividade do quinto ano. Querido diário. Naquele dia, ficarei muito chateada com a Leila e com suas primas. Elas, né, chegarão sem avisar, entrarão e começarão a conversar com meus amigos como velhos conhecidos. Brincarão, comerão, divertirão, sairão. Então, vejam, palavras que eram terminadas em ã, foram agora as terminadas em ã. Você sabe o que será isso? Ainda tentarei entender o que acontecerá. Então, termina de fazer atividade para estar enviando para a professora de vocês. Tá bom? Então, né, por hoje é só. Até sexta-feira. Tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Annaly. Isso mesmo. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, vamos para a tarefa. Vamos lá. Então, a professora deixou a aula passada, né, uma tarefa para vocês. Que era descobrir o valor ali, na primeira tarefa, era descobrir o valor, né, de quanto era a massa daquela bola. Bem, vamos olhar nas balanças. Nós temos 124. 124 equivale ao valor, né, do nosso símbolo ali, que está representando o cupo, né? A face do cupo. Então, veja lá. Esse símbolo, né, ele vale 124. Bem, então, 124 eu já sei que é o valor do símbolo do cubo. Agora, olhando para o lado, né, a gente vai olhar ali naquelas operações que a professora fez ali, ó. 124 mais pontinhos é igual a 314. Por que a professora pôs aqueles pontinhos? Representando o valor da bola, que eu não sei quanto é ainda, né? Bem, o que a gente aprendeu na aula? Que a gente, se a gente alterar, né, acrescentar ou retirar, né, valores de um lado e de outro, a gente tem que fazer isso nos dois membros e tirar ou acrescentar ou qualquer outra operação do mesmo número. Então, olhem ali o que a professora fez. Eu vou retirar o símbolo, né, da face do cubo, que é 124. Então, eu vou retirar 124, que é a massa daquele nosso símbolo. Então, 124 eu tiro do primeiro membro, que é o 124. Vai sobrar só os pontinhos ali, que eu não sei quanto que vale ainda. E do outro lado, eu também tenho que tirar o 124, que é o valor que eu tinha, né, pra manter o equilíbrio, pra manter a igualdade. Eu tenho que tirar o 124 de um lado e tenho que tirar o 124 do outro. Por que a professora tirou o 124? Porque eu quero saber o peso daquela bola. Eu tenho que deixar só a bola ali naquela balança. E do outro lado, um tanto de peso. Qual é esse tanto de peso do outro lado pra equilibrar a bola? É isso que nós estamos descobrindo. Fazendo a operação de menos, ali do 314 menos 124, a gente vai encontrar 190. Então, 190 é o valor de quê? Isso mesmo, o valor da grama da massa da bola. Então, a bola tem o valor em gramas de 190. Beleza? E o segundo? Bem, na segunda situação, a gente tem várias respostas. Existem muitas possibilidades. Mas, a professora deixou alguma. Um exemplo pra vocês, tá? Ali, pra manter a igualdade. 15 mais 6. Quanto é 15 mais 6? 21. Ótimo. Então, eu tinha que colocar do outro lado, uma sentença matemática que no final também desse 21. A professora escolheu a operação de multiplicação, 7 vezes o 3. Mas, você podia ter colocado 20 mais 1, 19 mais 2, ou 25 menos 4. Enfim, você poderia ter posto qualquer outra sentença que a resposta também fosse 21, pra manter a igualdade. Ok? E na letra B, a professora também sugeriu ali, ó. A possibilidade de colocar 30 menos 5, porque é 25. Por que a professora colocou 30 menos 5? Porque do outro lado, 28 menos 3 é 25. Então, a professora fez uma equivalência de uma outra sentença que também dá 25. Ok? Ali também, como eu falei, pode ter outras possibilidades. Muito bem. Nossa tarefa foi corrigida. Agora, se você acertou muito bem, se não acertou também, vai lá, apaga, não tem problema. A gente também aprende errando, né? Isso. O mais importante, o que é o mais importante de tudo? Vamos lá manter a nossa vibração pra aprender? Qual que é o mais importante? O importante é se esforçar. Muito bem. E hoje, na nossa aula, a gente vai resolver problemas envolvendo medidas de massa, de capacidade, né? Utilizando as transformações de unidades mais usuais. Então, hoje, nós vamos ver isso. Nós vamos trabalhar com medidas de massa e de capacidade. O que é medida de massa e de capacidade, professora? São duas grandezas, né? A medida de massa, a gente quer saber qual é a nossa massa. Geralmente, a gente chama de peso, né? Mas, quando a gente vai pra balança, a gente está encontrando o valor da massa do nosso corpo. O peso, que a gente também fala de peso, mas ele pra nós vai ser similar agora, porque a gente está aqui no nosso planeta Terra, e no nosso planeta Terra, o peso e a massa são a mesma coisa. Mas, se a gente fosse, por exemplo, lá pra Lua, nosso peso seria diferente. Mas, a massa não. A massa continuaria sendo a mesma. Só pra estabelecer uma relação aqui, né? Entre peso, que é uma situação, e a massa, que é outra situação. Pra nós, aqui agora, ela vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Massa é o grama, é o quilo. Quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, a gente compra em quilo, né? Por exemplo, um pacote de arroz, de farinha, de feijão. A gente mede em quilo. Ou, quando a gente vai comprar o refrigerante, a gente vai medir, né? Vai comprar lá o litro de refrigerante com o quê? O que a gente tem lá no rótulo? Mililitros, muito bem. Ou litros, né? Dependendo da qual embalagem a gente vai estar usando. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos trabalhar com essas duas ideias. As ideias das medidas de massa e as ideias das medidas de capacidade. E vamos resolver problemas. Por quê? Porque a gente já conhece as medidas. A gente já aprendeu desde o primeiro ano. Agora, a gente vai só resolver problemas usando as ideias e as transformações mais usuais dessas medidas. Ok? Bem, vamos iniciar, então, com um probleminha? Vamos ver aí na nossa tela? Bem, esse problema é, na verdade, uma estimativa por enquanto, tá? A gente não vai fazer uma resolução mais profunda. A gente vai fazer estimativa. O que é estimativa, professora? Lembra que eu já comentei com vocês, algumas aulas atrás, que fazer uma estimativa é mais ou menos dar um palpite? Só que esse palpite tem que ser quanto mais perto do real? Muito bem. Então, isso é uma estimativa. A gente vai tentar estimar o valor que vai aparecer aí naquelas gravuras para vocês. A gente vai fazer uma estimativa de valor, de quanto que cabe naqueles recipientes. Igual esses que estão aqui na mesa da professora, por exemplo, né? São alguns recipientes coloridos que a professora trouxe para vocês. E a gente pode fazer uma estimativa. Por exemplo, quanto será que esse amarelo cabe dentro do roxo? Ou quanto esse vermelho cabe dentro do amarelo? Ou do azul dentro do vermelho? Ou do verde dentro do azul? Ou ainda do laranja aqui, né? Dentro do nosso feidinho ali, mais ou menos. Então, quando a gente trabalha com ideias e medidas, a gente pode trabalhar com estimativas. Fazer mais ou menos uma ideia. Por exemplo, se eu pegar esse medidor aqui, ó. Né? Laranjadinho. Se a professora pegar esse laranjadinho que vai aparecer para vocês aí agora. Quanto será desse medidor, né? Desse pequenininho aqui, ó. Caberia aqui dentro desse verde. Olha a profundidade dos dois. Olha o tamanho. Né? Quanto será que cabe? Bem, fazendo uma estimativa. Será que cabe mais que dois? Aqui dentro? Será que cabe menos que dois? Bem, se você for fazer uma estimativa, vamos ver quanto você acha. Quantos desse laranjado a professora consegue colocar de água dentro do verde? Faça uma estimativa na sua casa. Mais ou menos me dá um palpite. Hum, será? Vamos conferir se deu certo? Vamos lá. A professora vai pegar um copo de água aqui, vai pôr aqui na frente o copo. E vai fazer essa experiência com vocês. Vamos... Vocês podem ter falado dois, três, um, né? Um acho que não, né? Porque eles são diferentes. Mas dois, três, quatro, alguém pode ter falado esses valores. Vamos conferir agora pra ver quanto que dá. Então a professora vai pegar, ó. Né? Ó, peguei aqui uma... Uma laranjada. Um valor aqui do laranjado eu vou colocar aqui dentro. Vamos lá. Um já deu. Muito bem. Agora eu vou pegar outro, mais um. Vamos ver. Olá! O que aconteceu? Encheu o meu potinho verde com quantos laranjas? Dois. Muito bem. Então veja. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer uma estimativa. A gente calculou mais ou menos aproximadamente quanto de um caberia dentro do outro. E depois a gente conferiu. E às vezes a gente faz a estimativa bem certinha. A gente bate lá no ponto certo, né? Que no caso aqui quem falou dois, acertou. Mas vamos voltar lá pro nosso problema agora, fazer as estimativas daquelas embalagens que apareceram pra vocês. Vamos voltar lá? Então tá aí, ó. Observando as embalagens representadas pelas imagens que seguem, né? Faça uma estimativa em mililitros da capacidade de cada uma delas. Então a gente vai dizer assim, mais ou menos quantos ml, né? Mililitros, a gente fala de ml. Cabe em cada uma delas. Vamos ver. Primeiro, uma lata de refrigerante. Quanto será que você acha que vale, né? Quanto que cabe? Qual é a capacidade de uma lata de refrigerante? 200 ml, 400 ml. Bem, é uma lata, assim, de refrigerante dessas comuns que a gente compra aí no mercado, que você deve já ter tomado, inclusive, não é? Então, quanto será que é? Vamos ver se você acertou a sua estimativa? 360 ml. Essa lata desse refrigerante, ela tem 360. Quem chegou perto do 360? Isso, muito bem, porque a estimativa não precisa ser... Ela pode ser bem certinha, né? Eu posso falar exatamente quanto que tem. Mas, se eu falar um número menor ou um pouquinho maior, mas que seja aproximado aquele valor que é o verdadeiro, tá valendo também, porque eu não estou falando certo. Eu estou só estimando. E o leite? Tem aquela embalagem de leite que a gente compra lá no mercado, né? Quanto você acha que cabe de ml dentro dessa embalagem de leite que está aparecendo para vocês aí? Hum, será que é esse que você pensou? Vamos conferir? Isso, muito bem, mil ml. Mil ml equivale a um litro, né? É a mesma coisa. Falar mil ml ou falar um litro é a mesma coisa. Então, muito bem quem acertou. Agora, vamos para aquela garrafa de refrigerante que está, assim, em proporção menor do que aquelas garrafas que a gente compra lá no mercado cheio. Essa daí é aquela garrafa pequena, que mais ou menos é quase do tamanho da caixa de leite. Não é bem, né? É no tamanho. Ela é um pouquinho menor que a caixa de leite. Ou mais ou menos do mesmo tamanho. Enfim, pense bem. É uma garrafa de refrigerante pequena, tá? Não é bem, bem pequenininha, mas ela é pequena. Quanto será que você acha que cabe de ml dentro desta embalagem de refrigerante? Hum, será? Vamos ver, conferir se você acertou. Hum, 600 ml. Então, se você chegou perto dos 600, beleza. Você fez uma estimativa muito boa. E agora, restou o copo. Um copo de água. Desses que a gente compra aí, descartável, né? Que, às vezes, tem de vários tamanhos. A professora sabe que existem vários tamanhos de copo descartável de água. Mas vamos supor, assim, esse mais comum, assim, que a gente vê com mais facilidade por aí. Quanto será, mais ou menos, que você acha que cabe dentro do copo de água? Será? Vamos conferir? Então, 250 ml é o ml desse copo que está aí. Mas você pode ter chegado perto, não se preocupe. Porque quando a gente faz estimativas, a gente faz a estimativa chegando próximo, tá? Não precisa ser bem, bem certinho. Ok? Muito bem. Então, veja, você fez aí uma atividade com a professora, né? Realizando estimativas. Quando a gente faz a estimativa, como eu falei, vou repetir de novo. A gente não precisa acertar o valor. A gente tem que chegar o mais próximo possível. Tanto pra mais, quanto pra menos. A gente tem que ficar aqui, ó, nessa, nesse, nesse meio caminho, é? Entre um pouco mais, um pouco menos. A gente fica no meio. Se a gente chegar ao próximo, a gente já fez uma ótima estimativa. Tudo bem? Muito bem. Então, eu quero só fazer aqui um parênteses com vocês, pra estabelecer aqui aquela relação que surgiu aí na nossa atividade do leite, né? Quando a professora falou lá, ó, um litro de leite vale mil ml, é isso que a professora quer dizer. Que o litro de leite, né? Ou o litro de água, ou o litro de qualquer outro líquido. Quando a gente fala um litro, a gente tá falando da equivalência, da igualdade. Lembra da aula da igualdade que a professora trabalhou com vocês? Então, aqui também é uma igualdade, é uma igualdade verdadeira. Um litro é igual a mil ml's. Por que mil? Porque ml é a milésima parte do litro, né? É como se eu tivesse dividindo um litro em mil pedacinhos. E eu vou pegar um só, né? Ou quando eu pego todos eles, eu pego mil. Então, o litro equivale a mil ml. Essa é uma relação importante que a gente tem que ter na nossa cabeça, porque a gente vai precisar dela. Beleza? Bem, vamos resolver nossos problemas, então. Agora sim, vamos ver um probleminha aí pra gente resolver. Então, está aparecendo pra vocês aí, né? No caderno de receita da vovó Joana, encontrei a tabela que está ali abaixo, mostrando pra vocês, né? Com algumas informações sobre a capacidade de alguns objetos. Veja e depois responda o que se pede. Então, veja lá. A tabela com os valores. Colher de chá, 2 ml. Colher de sopa, vale 8 ml. Copo, 200 ml. Balde, 20 ml. Desculpe, 20 litros. Copo, 200 ml. Balde, 20 litros. Agora, eu tenho três perguntas pra vocês ali, ó. Quantas colheres de chá equivalem a uma colher de sopa? Vamos responder essa primeira pergunta? Quantas colheres de chá equivalem a uma colher de sopa? Então, qual é a relativa? Qual é o número que está lá? Vamos voltar pra nós dar uma olhadinha? Então, lá. A colher de chá vale 2. Então, o professor vai marcar aqui. A de chá vale 2 ml. E a colher de sopa? A colher de sopa vai valer 8, né? 8 ml. E eu estou perguntando quantas colheres de chá valem uma colher de sopa? Então, olhem aqui, ó. A professora colocou aqui, né? No nosso quadrinho aqui, as ideias principais do nosso problema. Colher de chá, 2 ml. Colher de sopa, 8 ml. Qual é a relação que eu estabeleço entre o 8 e o 2 aqui? Bem, quantos desse cabe dentro desse? É essa relação que a professora quer fazer agora. Então, quantos desse cabe nesse? Quantos dois cabem dentro do 8? Pense assim. Quantos dois cabem dentro do 8? Vamos fazer aqui, ó. A professora vai fazer assim, ó. Até chegar no 8. 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. Então, olha como é que a professora fez aqui, ó. Né? Eu fiz essa conta de soma de parcelas iguais. Então, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, quantos dois cabem dentro do 8? Quatro. Então, quantas colheres de chá cabem dentro dessa colher de sopa? Quatro. Então, a resposta é... Deixa eu escrever assim de... Não, não vou conseguir escrever de ponta cabeça. Então, a resposta é... Quatro. Quatro colheres de chá em uma colher de sopa. Muito bem. Então, essa foi a primeira questão. Vamos ver qual é a segunda? Vamos voltar a nossa telinha lá. Vamos ver qual é a nossa segunda pergunta. Quantas colheres de chá equivalem a um copo? Opa, quanto que vale o copo? Olha ali quanto que tá valendo o copo. 200, né? Então, vamos escrever aqui agora no quadrinho da professora o valor do copo. Então, copo vale 200 ml. Né? Que é a nossa unidade que a gente tá trabalhando. Então, ó. A de chá, 2 ml. Ok? Um copo 200. Quantas dessa cabe aqui dentro desse? É isso que eu quero perguntar. Agora, a pergunta é a mesma que eu fiz agora há pouco. Quantos dois cabem dentro do 200? Nossa, professora. Mas eu vou ter que fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 até chegar no 200? Será que precisa? Vamos pensar assim, ó. Essa é uma relação muito simples. Vamos pensar assim. Eu quero multiplicar duas vezes um número que vai ser igual a 200. É essa a ideia que eu quero pensar. Então, olha aqui no quadrinho da professora. A ideia que eu tô trabalhando é duas vezes um número que me dá 200. Qual é esse número? Isso! O 100. Viu como é fácil? Então, duas vezes o 100 é igual a 200. Então, quantas colheres de chá cabe dentro do copo de 200 ml? A colher de chá vale 2. Isso! 100 colheres de chá. Muito bem. Agora, vamos olhar a próxima. Qual é a nossa próxima pergunta do problema? Vamos lá? Quantos copos de 200 cabem no balde? O balde vale quanto ali? 2 litros. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui agora. Desculpe, 20 litros, né? A professora falou 2. É 20 litros. Então, o balde vale 20 litros. Eu vou escrever aqui, ó. Balde 20 litros. Muito bem. Então, olha a relação que a professora fez aqui. O balde 20 litros, o copo 200 ml. Veja que essa é uma unidade e essa é outra unidade. Eu tô trabalhando com duas unidades diferentes. Essa resolução agora, ela não é assim direta como foi as outras duas, né? Que foi só fazer uma multiplicação, uma soma ali que a gente já achou. Aqui a gente tem que fazer uma transformação. A gente vai transformar as unidades pra fazer essa nossa operação. Vamos transformar o quê, professora? A gente vai transformar o litro em mililitro. Isso mesmo, porque eu tô perguntando quantos ml que vale o copo tem dentro do balde. Essa é a minha pergunta. Então, eu tenho que transformar o litro em mililitro. Bem, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, que eu, agora há pouco, antes da gente começar aqui a resolução do problema, a professora falou pra você de uma relação muito importante que a gente ia usar, que era o quê? Um litro valeria quantos ml? Mil. Isso mesmo. Então, olha aqui, ó. A professora tem que um litro vale mil ml. Então, olha cá. A professora registrou aqui, ó. Um litro que vale mil ml. Muito bem. Agora, eu preciso saber quantos 200 cabe dentro do mil. Pra depois descobrir quantos litros, nesses 20 litros. Primeiro, eu tenho que descobrir quantos 200 cabe dentro de um litro. Primeiro isso. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vamos ver lá. 200 vezes... Quantas vezes de 200 eu vou ter dentro de mil? É isso que eu quero saber. Bem, vamos pensar assim. Eu posso fazer uma multiplicação direto? Posso. Ou posso fazer as somas de parcelas iguais também? Também posso. Dá na mesma, né? Então, vamos ver. A professora vai apagar aqui agora esse registro de cima, pra gente poder fazer o cálculo aqui. O balde, lembrando que o balde vale 20 litros, tá? Não vou esquecer. Então, vamos fazer agora o seguinte. Dentro do mil, quantos grupos de 200? Então, podemos fazer assim. 200 mais 200 até chegar no mil? Podemos, porque é um número pequeno, né? Assim, são quantidades repetidas pequenas. Eu posso fazer uma multiplicação? Também posso. Mas eu ainda não sei quantas vezes. Por isso que eu posso usar a soma. É um recurso que eu tenho. Posso usar a soma. Então, vamos fazer assim, ó. 200 mais 200 já deu 400. Então, já deu 400. Mais 200 deu 600. Mais 200 deu 800. E mais 200 deu mil. Ok, ó. A gente já achou aqui quantos 200 eu tenho dentro do mil. Olha como é que a professora fez. 200 mais 200, 400. 400 mais 200, 600. 600 mais 200, 800. 800 mais 200, mil. Vamos contar quantos grupos de 200 eu repeti pra fazer mil? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quantos 200 cabem dentro do mil? Cinco. Então, lá. Então, dentro do mil, cabem cinco vezes duzentos. Olha como é que a professora registrou aqui, ó. Tá? Dentro de um litro, que vale mil ml, eu vou ter duzentos. Opa, fiquei tortinha ali porque a professora fez ponto cabeça. Então, vale cinco vezes duzentos ml dentro de um litro. Quantos que eu quero? Quantos litros eu quero? Eu quero vinte litros. Hum, como é que eu vou fazer agora, professora? Agora, eu vou ter que pensar assim. Se dentro de um litro cabe duzentos, quanto caberá dentro de vinte? Isso que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar vinte vezes o duzentos. Isso mesmo. Ou, desculpe. Vinte vezes o cinco, né? Porque eu quero ver quantos que cabem dentro, né? Então, é quantos grupos de duzentos cabem no vinte litros. Bem, vamos ver aqui, então. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar os vinte litros e vou transformar eles em ml. Bem, um litro é mil. Vinte litros é quantos ml? Muito bem. Se um é mil, vinte vai valer? Vinte mil. Então, vinte mil. Ok? Olha bem aqui. Vinte litros é igual a vinte mil. Opa, esqueci do ml. Tá? Então, veja lá. Dentro do mil, vamos ver aqui. A professora vai colocar aqui pra vocês verem. Dentro do mil, a gente tinha descoberto que vale cinco grupos de duzentos. Né? Dentro do mil. Bem, então agora nós vamos ter que descobrir dentro dos vinte mil ml, né? Que são, valem vinte litros. Quantos grupos de duzentos? Bem, em um litro cabe cinco grupos. Em vinte litros cabe quanto? Então, vamos falar. Vinte vezes cinco, né? Porque eu já sei que em um litro cabe em cinco grupos. Eu quero saber em vinte litros. Então, vamos lá. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes dois, dez. Então, eu tenho quantos grupos de cinco em vinte litros? Eu tenho cem grupos de duzentos ml. Porque agora eu tô trabalhando com ml. Eu não tô trabalhando só com grupo, né? Aqui eu tinha grupo, mas agora eu tô trabalhando com ml. Então, cabe cem grupos de duzentos ml. Então, cem daquelas, daquela quantidade lá do copo, né? Que o copo vale duzentos dentro do balde. Então, se eu pôr cem copos dentro do balde, vai valer a quantidade de água da capacidade do balde. Ok? Bem, então, essas aí foram, né? Esse foi o problema que a gente trabalhou dos EBLs, né? Que são dos litros, das unidades de capacidade. Agora, a gente vai resolver um problema que envolve as medidas de massa. E é um problema muito simples, né? Que a professora trouxe pra vocês, bem parecido com a que a gente já fez na aula de equivalência que a gente teve lá atrás das igualdades. Então, vamos observar aí na telinha? Então, o nosso desafio em relação à medida de massa é descobrir quanto que vale, qual é o peso da caixa de bombom. Olha pra caixa de bombom, olha pros, né? Que nós temos ali a caixa de bombom e os chocolates. Vamos olhar de novo? Olha bem. Então, eu tenho uma balança. Na balança estão, né? O chocolate e os pezinhos. E na outra balança, eu coloquei mais um chocolate do lado dele e lá do outro lado o bombom. E se manteve o equilíbrio. Então, quer dizer que a relação de igualdade, ele se manteve. Quanto será que vale a caixa de bombom? Bem, professora, pra gente descobrir a caixa, nós vamos ter que descobrir primeiro quanto que vale o peso só do chocolate. Olha ali na balança do chocolate. Aqui tem os pezinhos. Olhou? Então, veja lá. Eu tenho de um lado um chocolate mais um peso de 200 gramas. Então, tá escrito lá 200 gramas. No outro lado da balança, tem o quê? Outro, né? Dois pezinhos de 200 gramas. Então, um chocolate com 200 gramas equivale a dois pesos de 200 gramas. Pra descobrir só o chocolate, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar 200 de um lado e 200 também do outro. Lembra que eu tenho que tirar dos dois lados? Então, veja lá. Tire 200 da balança do chocolate e tire 200 da balança que tá no prato da balança lá onde tem os pezinhos. Tirou? Sobrou o quê? Um chocolate de um lado e do outro lado um peso de 200. Porque a gente retirou 200 dos outros dois. Isso significa que o quê? Que o peso do chocolate vale 200. Vamos ver aí que vai aparecer pra vocês o que a professora retirou. Vamos ver? Então, olha lá. A professora retirou 200 de um lado. Depois tirou outro 200. E ficou lá o chocolate sobrando e o peso em 200. Então, já está estabelecida essa relação. O chocolate vale 200 gramas. Sabendo que o chocolate vale 200 gramas, quanto que vale a caixa de bombom? Vamos ver? Vamos continuar. Então, na segunda balança, nós temos lá dois chocolates, cada um valendo 200. 200 mais 200 dá 400. Então, o peso da caixa de bombom é de 400 gramas, porque vale duas vezes as gramas do chocolate. Ok? Muito bem. Então, veja. A gente resolveu um problema envolvendo capacidade e resolvemos um problema envolvendo gramas. Nas próximas aulas futuras, a professora vai voltar com essa temática ainda da resolução de problemas envolvendo medidas com vocês. Mas hoje a gente já começou a dar uma olhadinha nisso, tá bom? Tivemos uma ênfase maior nas medidas de capacidade e outra vez a gente vai voltar e trazer com ênfase maior nas medidas de massa. Bem, vamos olhar tudo isso que a gente fez hoje? Vamos detalhar agora, sistematizar o nosso aprendizado? Então, veja o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu mais sobre a medida de capacidade, que foi aquela relação que a gente viu lá dos litros, dos mililitros, fizemos algumas transformações usuais. Mas a medida de massa, né? Que é o quilo ou o quilograma, ou o próprio grama, que é a menor massa, a humanidade fundamental é o grama. Então, a gente tem essas medidas também equivalentes. Um grama é a milésima parte do quilo, né? Um grama vale um milésimo do quilo. Ou ainda, um quilo vale mil gramas. Essa relação entre o grama, né? Que a gente ainda não estabeleceu muito bem firme hoje, a gente vai estabelecer outro dia. Mas a nossa primeira ideia, que era a ideia das massas, né? Medidas de capacidade, a gente conseguiu estabelecer hoje na nossa aula. Muito bem. Bem, aí a gente sistematizou o que a gente aprendeu, pelo menos dentro da resolução desses dois problemas. Voltamos outra hora para a gente ficar mais forte nessas questões ainda. E a gente cumpriu o objetivo, que era resolver problemas, não era? Qual era o nosso objetivo lá da aula? Era resolver problemas envolvendo medidas de massa de capacidade, usando algumas transformações das unidades mais usuais. Então, a gente fez aqui no problema, né? Do litro lá, né? Da capacidade, a gente fez algumas transformações de medidas mais usuais de capacidade. Beleza? Bem, e qual é a nossa tarefa para deixar a gente mais forte ainda nessa questão? Vamos ver? Então, aí na nossa tarefa, a professora colocou uma situação problema, né? Que é um desafio para vocês, tá? A gente vai ter que pensar um pouquinho para resolver. As relações que vão existir aí dentro desse problema são bem parecidas com as relações que a gente usou aqui, né? Para resolver o problema da capacidade. Então, o Luiz tem 100 quilogramas de massa e o seu caminhão vazio tem 2.400 quilos. Ele vai transportar 20 caixas, que possuem 100 quilos cada uma. Luiz precisa passar uma ponte que suporta no máximo 4.000 quilos. Ou seja, 4.000 quilos é o máximo que a ponte aguenta. Mais que isso, ela pode despencar. Como o Luiz deve agir para cruzar a ponte? Levando para o outro lado toda a carga e fazendo o menor número possível de travessias. Então, fica aí. Esse é um problema, né? Que é um desafio para a gente. Por isso que ele é problema. Quando a gente resolve o problema, a gente tem que pôr um desafio mesmo para a gente poder pensar bem. Porque senão não vira problema, né? Vira só um exercício. E eu deixei para vocês tentarem resolver em casa. Na próxima aula, a gente vai corrigir. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer e acertar. Mas se não acertar, pelo menos você tentou. Que é o mais importante. A lei de aprender, né? O mais importante também é tentar. Beleza? Bem, meus amores, a nossa aula está terminando, está acabando. E a gente vai ficar por aqui. Um beijinho e até a próxima. Vem aí! Formação humana. Ensino religioso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane Bueno e vou trabalhar hoje a disciplina de formação humana e ensino religioso. Mas você deve estar se perguntando. Onde a professora Adriane está? O que ela está fazendo? Com uma mala? Pois bem, eu vou contar para vocês. Eu estou em um aeroporto, como vocês podem ver. Porque vou fazer uma viagem fantástica aos lugares sagrados. O tema da nossa aula é expressão do sagrado na humanidade, locais sagrados. Os objetivos são conhecer alguns lugares sagrados, refletir sobre a importância desses lugares para as religiões, respeitar a diversidade religiosa e seus lugares sagrados. E para onde estamos indo? Nosso primeiro destino é Jerusalém. Depois vamos para a Meca, vou dar uma passadinha em Benares, visitar alguns templos budistas em Lhasa e, por fim, volto para o Brasil. E passei um pouco por aqui também. E claro que quero que você embarque comigo nessa viagem. Enquanto o meu voo não sai, vamos conversar um pouco sobre o tema da nossa viagem? Primeiro me responda. Vocês que estão em casa, vocês sabem me dizer o que é um lugar sagrado? Ou o que define um lugar ser ou não ser sagrado? Se você não sabe, fique tranquilo que eu vou te contar. Existem lugares importantes para nós onde nos sentimos bem, como por exemplo, nossa casa ou a casa de um parente próximo. Um lugar só nosso, como embaixo de uma árvore, no nosso quarto, entre outros que você pode estar pensando agora. Mas, apesar desses lugares serem importantes para nós, eles não são considerados sagrados. Um lugar sagrado é aquele onde acontece uma identificação e tem um valor atribuído a ele por um determinado grupo de pessoas que professam da mesma crença. É onde ocorreram manifestações culturais religiosas. Por exemplo, o lugar onde nasceu ou morreu um determinado líder religioso. Onde foram construídos templos de adoração, como igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas ou mausoléus. Onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Assim, os lugares sagrados são simbolicamente onde o sagrado se manifesta. Religiões como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e o islamismo estimulam seus adeptos a empreenderem peregrinações aos lugares sagrados. Porque, segundo essas tradições, a prática de peregrinação religiosa pode trazer resultados positivos para a vida espiritual dos adeptos. As pessoas que viajam aos lugares sagrados, motivadas geralmente pela fé e devoção, são chamadas de peregrinos ou romeiros. Acho que já está quase na hora do meu voo. É o meu voo. Preciso ir. Deixa eu ver aqui. Passaporte ok. Passagem, tudo certo, mala. Vamos embarcar nessa viagem comigo? Nosso primeiro destino será Jerusalém. Vem comigo. Vamos lá, senão eu perco o voo. Chegamos à nossa primeira parada, a cidade de Jerusalém. Mas você sabe onde fica Jerusalém? A cidade de Jerusalém está situada na extremidade de um planalto, na parte montanhosa, no sul de Israel, conhecida como Judéia. Como você pode ver aqui no mapa mundi, e agora com mais detalhes desse outro mapa. Aqui em Jerusalém, três tradições religiosas atribuem grande valor espiritual a esta cidade. São elas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é a capital de Israel. Nossa primeira parada é o Muro das Lamentações. Esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Mas você sabe por que esse lugar recebeu esse nome? Não? Então vamos saber um pouco mais sobre esse lugar sagrado para o judaísmo. Aqui foi construído o primeiro templo de Salomão. O rei mais importante para os judeus. Isso lá no século X antes de Cristo. Mas esse templo foi destruído, depois reconstruído e destruído novamente. E o que sobrou dele foi esse muro. Para os judeus, este muro só permaneceu em pé graças a uma promessa de Deus que lhes garantiu a preservação de pelo menos uma parcela do templo. Como emblema da união deste povo com Deus. Antigamente, os judeus podiam visitar as ruínas do templo uma vez ao ano. Quando então eles choravam e lamentavam a destruição do templo. O que levou este recanto a ser conhecido como o Muro das Lamentações. O hábito de rezar ao pé do muro e de depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis nos vãos desta parede tem sido cultivado ao longo de vários séculos. Outro lugar sagrado para os judeus aqui em Jerusalém é a Sinagoga de Churba. Essa que vocês estão vendo aqui atrás. Sinagoga é o nome dado ao templo judeu. A Sinagoga de Churba fica localizada em um bairro judeu da cidade velha de Jerusalém. E para os cristãos? Por que Jerusalém é um lugar sagrado para os cristãos? Para os cristãos foi nesta cidade que Jesus fez grande parte de suas peregrinações. Aqui fica a igreja mais importante para os cristãos. A igreja de Jerusalém ou Basílica do Santo Sepulcro. Construída no coração da cidade velha de Jerusalém, é o lugar mais visitado pelos cristãos porque acredita-se ser o local da ressurreição de Jesus. Lá está uma tumba com a pedra em que o corpo de Cristo teria sido colocada. A igreja de Jerusalém na Terra Santa é um verdadeiro mosaico onde ocorre um entrelaçamento de diversas comunidades cristãs que convivem de maneira respeitosa, cada uma com sua cor, seu rito, sua liturgia e sua tradição. Todas as confissões cristãs, católicas, ortodoxas e protestantes desejam ser representadas nesta capital do universo religioso. Aqui em Jerusalém, os cristãos fazem a Via Dolorosa ou Via Sacra. É um percurso pelas ruas da cidade com 14 estações que representam as etapas de crucificação de Jesus. A primeira marca sua condenação e as demais simbolizam o caminho até o Calvário, onde teria morrido. Esse caminho é feito diariamente por milhares de pessoas. Agora estou aqui, em frente a um dos três lugares sagrados mais importantes para o islamismo. A Mesquita de Omar, conhecida como Domo da Rocha. Mesquita é o nome dado ao templo islâmico. Você notou aquela cúpula toda dourada lá em cima? Essa cor se dá ao fato dela ser toda recoberta de ouro. Dentro da Mesquita só pode entrar quem professa a fé islâmica. Então, não é dessa vez que conheceremos lá dentro. Mas vou ligar a minha câmera e filmar algumas partes externas desse monumento espetacular enquanto conto um pouco para vocês sobre esse lugar sagrado. Segundo o islamismo, aqui foi o local por onde passou o profeta Maomé. Lá dentro existe uma grande rocha, por isso Domo da Rocha, onde acredita-se que Maomé ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus, para encontrar-se com Alá. Alá é o nome dado a Deus pelo islamismo. Acontecimento este que está relatado no Alcorão. Mas esse lugar também é sagrado para os judeus e cristãos, pois foi ali que Abraão teria levado seu filho Isaac para o sacrifício, conforme relatado na Torá e na Bíblia. Agora vamos nos despedindo de Jerusalém. E vamos rumar a Meca, a cidade sagrada do islamismo. Você sabe onde fica a Meca? Pois bem, Meca fica na Arábia Saudita, como podemos ver aqui no mapa maior e no detalhe no mapa local. Então vamos conhecê-la? Ela é o lugar em que nasceu o profeta Maomé, que é considerado o último grande profeta do islamismo. Foi ele que escreveu o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Lá em Meca, as pessoas vestem roupas brancas e fazem vários rituais próprios da religião, como ao entrar na grande mesquita de Meca, o peregrino efetua o Taf, que consiste em realizar sete voltas a Kaaba. Durante as sete voltas, eles efetuam orações. Agora sairemos de Meca e vamos direto a Varanasi, na Índia. Nossa, que oração! Eita! Vamos logo, senão perdemos o nosso voo! Para nos localizarmos, Varanasi fica neste ponto da Índia. Como você pode ver no mapa, Varanasi, conhecida como Benares, é considerada o lugar mais sagrado de peregrinação para os hindus. E é um templo hindu a céu aberto. Milhões de pessoas vão para lá com a intenção de purificar-se nas águas sagradas do rio Ganges, ou espalhar as cinzas dos parentes falecidos em suas águas. Para os hindus, morrer em Benares é a maior benção. Quem morre aí, alcança a definitiva libertação da roda de nascimentos e mortes. Acreditam que a divindade Shiva escolheu Benares para ser a sua morada na Terra. Essa cidade oferece uma infinidade de lendas místicas, rituais, templos, sadus, peregrinos, cânticos e mantras, entoados o dia inteiro. Saindo agora de Varanasi, ou Benares, vamos para Lhasa, no Tibete. Vem comigo! Lhasa é a capital do Tibete, país vizinho da Índia, como podemos ver no mapa. Em 1950, quando foi anexado à China, Lhasa era o centro político e religioso e residência do mais importante líder espiritual do budismo tibetano, Dalai Lama. Esse aqui da foto. Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989. Sua vida é guiada por três grandes pilares. A divulgação de valores humanos básicos e o interesse na felicidade humana. A harmonia religiosa e preservação da cultura budista tibetana. E uma cultura de paz e não violência. Lhasa é o lugar sagrado de peregrinação para os seguidores do budismo. Possui vários templos. O principal é o Templo de Jocã, que fica num bairro da cidade. Recebe muitas visitas de peregrinos. Os peregrinos, ao visitarem os templos, prostram-se ao chão, tocam com os dedos os objetos do templo, as imagens de seus mestres, porque acreditam que, por meio deste gesto, recebem as bênçãos que necessitam. Vamos agora nos despedindo do Tibete. E retornaremos para o nosso país. Nosso país amado, o Brasil. E lá vamos conhecer alguns lugares sagrados. Venham comigo nessa viagem de volta à casa. Em muitas religiões, os lugares sagrados podem ser um rio, uma montanha ou o lugar onde ocorrem as celebrações, como, por exemplo, o terreiro, que é um lugar sagrado para as tradições afro-brasileiras. Esse nome é atribuído aos locais de culto. São desta forma sagrados, tanto quanto os locais de culto de qualquer outra designação religiosa. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil contra a sua vontade e foram escravizados, tiveram que forçosamente abandonar tudo aquilo que para eles fazia sentido, sua terra natal, locais sagrados, familiares. E uma das formas de resistência foi procurar manter sua adoração a Olorum, o Criador. Portanto, os terreiros de Umbanda e Candomblé, além de serem lugares sagrados, são também locais de resistência e preservação cultural. E os povos indígenas? Será que tem lugares sagrados? Tem sim! Para eles, toda a natureza é sagrada. Em geral, eles sempre procuram relembrar os antepassados e reviver suas histórias. Assim como cuidar da natureza, dádiva da mãe terra. Para eles, lugar sagrado é o local onde se vive. Portanto, as matas, os rios, as montanhas, a terra e tudo que nela habita fazem parte de um todo entendido como sagrado e, por isso, merecem adoração, respeito e preservação. Uma das reivindicações da comunidade indígena caigangue do toldo Chipangue em Santa Catarina é que seus cemitérios têm que estar na área de proteção e preservação, chamada reserva indígena. Pois, por meio do solo sagrado onde se encontram os corpos dos seus ancestrais, existe a possibilidade de encontro com a sua história. Com tudo que aprendemos hoje, devemos entender que é preciso conviver com as diferenças. A verdade não pertence a ninguém. Cada um está certo dentro daquilo que considera correto em sua crença ou na sua não-crença. A verdade está em parte dentro de cada um de nós. O mais importante é o respeito pelo que cada pessoa considera sagrado. O Brasil é um país multiétnico, com uma grande diversidade religiosa. E para convivermos em harmonia, não devemos desconsiderar, muito menos agredir, qualquer pessoa que pertença ou não a determinada tradição religiosa. Bem como aqueles que não praticam nenhuma religião ou que não creem na existência de uma divindade. Terminamos aqui a nossa viagem pelos lugares sagrados. Vamos lembrar o que aprendemos? Conhecemos alguns lugares sagrados, refletimos sobre a importância desses lugares para as religiões e ao conhecer e perceber essa importância, vimos também que é preciso respeitar a diversidade religiosa e seus lugares sagrados. Agora vou passar para vocês a nossa tarefa. A nossa tarefa de hoje é um jogo da memória dos templos sagrados para algumas religiões. Vocês vão colorir, recortar e jogar com as pessoas da sua casa. Mande fotos para nós, de vocês montando o jogo e jogando. Fique em casa, se cuide e até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site, esme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo! Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também, envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Você está quase lá. Fique uma vez sem jogar e conte de 10 em 10 até o 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 6 eu tirei. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, mãe, tem quase que eu sei. Agora, mais uma vez eu, porque você tem que ficar uma rodada sem jogar. É. 4. 1, 2, 3, 4. Vai. Agora é a tua vez. 5. Ganhou. Tem que ir e voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Não! Já deu, você ganhou. 5. 5. 5. 5. 7. 6. 7. 8. 10. 10.